David ou Davi? Boa noite, senhor Chico Sertuda. Meu nome é David Bezerra de Mello. Eu falo de João Pessoa, Paraíba. Estava vendo essa matéria aí do site Valor Econômico, né? Onde diz que a maioria do TST reconhece vínculo empregatício entre APPs e motoristas. A meu ver, o Uber vai embora do Brasil. Se continuar do jeito que está, né? Essa decisão. Porque ele não trabalha com carteira assinada. Aí o desemprego já está grande. E se vem mais essa, tome desemprego. Pois é, esse é o tipo do pensamento progressista. Obrigado, viu, David? Esse é o tipo do pensamento dos progressistas que destrói a nossa economia. Porque não há vínculo empregatício com os aplicativos. Nunca houve e nem deveria ter qualquer tipo de maluquice dessa, do STS, do TST. Isso é maluquice, na minha opinião. Por quê? O cara... Primeiro porque os aplicativos salvaram a pele de diversas pessoas nesse país. Salvaram, inclusive a do meu irmão. Eu tenho um irmão, que é como se fosse o meu filho, o Felipe, que ele vive e sobrevive. Pagou a faculdade todinha sendo motorista de Uber. Pagou a faculdade dele, cara. Paga comida, paga faculdade, paga a moradia, pensão dos filhos, tudo. Com o trabalho honesto de Uber. E assim como centenas de milhares de brasileiros fazem isso. E aí, é uma economia liberal, pô. Isso aí é um aplicativo. Você tá lá se você quiser. Então não adianta nenhum progressista virar com conversa fiada de dizer que é um trabalho escravo. Que é um trabalho desonesto. Que os caras dos aplicativos querem ganhar dinheiro em cima. E aí é uma coisa... Como é que o Ciro Gomes fala? Que é uma coisa escravocrata. Dá uma coisa de maluco, opa. Pensamento progressista de doido. Do baralho. De comedor de bosta. Maluco. E eu vou falar isso mesmo. Um aplicativo, você está lá se quiser. Você faz o seu horário. Ninguém obriga você a bater ponto. A relação de trabalho é muito diferente de um CLT. CLT, você tem obrigação. Você tem horário a cumprir. Cargo horário a semanal a cumprir. Ponto final. Você tem obrigações. Você tem ônus e bônus. O empregador, ele paga três vezes o valor do seu salário de imposto. Seu salário equivale a três vezes o patrão paga. Quem é empresário sabe disso. E o que eu acho engraçado também é que os progressistas... Aí pra quem acha que eu sou progressista, vai cair o fufu da bunda. Porque eu não sou progressista. E os progressistas, eles acham que o empresário é criminoso. O empresariado é o grande vilão da sociedade brasileira. E quem é que dá emprego? É o Estado? A gente vive na União Soviética? Existe supermercado popular que o cara vai lá, escolhe aquela ração diária pra poder... Faz aquela fila quilométrica, escolhe a ração diária e volta pra casa? A gente tá na União Soviética? Voltamos pros anos 70, 60, 70? É isso mesmo? Só que a gente tá num mundo distópico, né? Não, a gente tá numa economia capitalista. Vivemos no Brasil. E pra esse povo progressista aí que tá vivendo ainda na época do Che Guevara, que usa a camisa de Che Guevara, né? Não sabe nem quem foi esse criminoso. Que foi um criminoso, que foi um canalha. Que inclusive traiu o próprio pensamento dele, quando ele era médico, quando ele ainda salvava a vida e não matava gente. E ficar vestindo camisa de criminoso, fascista. Esse era um fascista de verdade, que matava gente no paredão, só porque o cara pensava divergente. E esses babacas usam a camisa do Che Guevara. Eu nunca na minha vida vesti camisa desse cara. Nem na adolescência, porque eu não achava legal. Eu sabia quem era esse cara. Quando eu assisti o filme... Eu vou voltar, tá? Eu volto pro Uber, calma. Quando eu assisti o filme, aquele Diários de Motocicleta, é muito bonito, né? Você vê lá o Ernesto. O Ernesto viajando de moto. Pureza da pessoa, né? Da inocência. Aí ele vai vendo as agruras da sociedade sul-americana. O povo sofrido. E a partir disso ele deixa de ser o médico que salvava a vida pra virar um criminoso. Cretino. que espalhou guerra na África, né? Espalhou guerrilha na África. Matou gente pra baralho em prol de uma ideologia. Que é uma furada, né? É só ir pra Cuba pra você ver a furada que é. Então, voltando pra 2021, século 21. E nós estamos numa economia capitalista. E o Uber, ele veio aqui pra salvar a pele de muita gente. Eu lembro quando... Eu vou repetir esse assunto. Eu lembro quando... Eu já contei isso algumas vezes. Eu tenho um carro que, numa época, era confundido com um carro de aplicativo. E na época, eu ia buscar a mãe do meu filho no aeroporto. Porque ela trabalhava em Recife e aqui em Salvador. Então, ela constantemente viajava. Então, eu ia buscá-la. Os caras da fiscalização da prefeitura aprendiam os carros pensando que era Uber. E eu nunca fui Uber na minha vida. Nada contra. Mas nunca fui. Então, os caras ficavam achando que eu era Uber. Porque eu tava parado esperando a minha então esposa na época. Mãe do meu filho. Olha que maluquice. E aí, os caras de táxi quebravam. Ameaçavam os caras do Uber. Inclusive, matavam gente de Uber. Não tô dizendo os caras de táxi. Mas matavam. Matavam o povo de Uber aí. Então, era criminoso. Era criminalizado. Olha o que esses caras passaram pra poder chegar até hoje e acabar com o monopólio que era o táxi. Que existiam poucas placas distribuídas pra poucas pessoas. E que era um comércio absurdamente... É porque eu quero achar uma palavra mais amena. Um comércio duvidoso. Pra se vender uma placa. Enquanto hoje, qualquer um que está disposto e com um tempo ocioso que tiver um carro devidamente legal funcionando e de acordo com as regras do Uber ativa o seu aplicativo e ganha dinheiro. no horário que quiser. E termina o seu trabalho no horário que quiser. Assim como entrega de moto. Se... Se a renda não é boa você desliga desinstala e vai procurar outro aplicativo. Se o outro aplicativo ou todos os aplicativos não são interessantes pra você que quer trabalhar com isso é simples. Desinstale todos e busque outro emprego em outra área. Então, é a opção de você trabalhar. Ninguém está obrigando você a baixar um aplicativo a aceitar as regras. É como aqui no YouTube. Aqui no YouTube existem regras. Eu não posso colocar algumas imagens algumas músicas eu não posso falar algumas coisas. Por quê? Porque é uma empresa privada. As regras são da empresa e não as regras do que eu quero ou do que vocês querem. É a regra da empresa. Então, eu jogo as regras do jogo pra poder ganhar dinheiro. e isso aqui é liberdade. Alguns dizem que o YouTube é escravocrata. Isso aqui é escravidão. Onde que é escravidão? Eu faço a minha pauta, eu faço o meu trabalho, eu tenho os meus horários, eu ganho por produção. Tem dias, meses que eu ganho muito, tem meses que eu ganho muito pouco, tem meses que eu continuo na mesma e vai tudo de acordo com o vento, com o mercado. E está valendo. Então, eu entendo porque eu vivo isso. Eu vivo uma economia liberal no meu dia a dia. Eu sou funcionário de mim mesmo. A partir do momento que eu não quiser mais trabalhar ou com aplicativo ou com YouTube, eu fecho isso aqui e vivo. Vou vender bala na rua, pipoca, vou trabalhar com publicitário, vou pra um jornal, uma TV, um rádio, sei lá. Vou vender roupa, sei lá, vou fazer qualquer coisa que é honesta também. Então, esse papo de querer modificar o trabalho dos aplicativos e você que trabalha com aplicativo, você tem que procurar se informar mais e que está insatisfeito, é aquela coisa simples. Você está insatisfeito, você muda, muda de via, muda de profissão, deixa de ser aplicativo, vai trabalhar como motoboy de uma empresa fixa. Eu conheço pessoas que não quiseram mais trabalhar com aplicativo, mas não, disseram, poxa, não está legal, estou ganhando pouco, o que fizeram? Conheço, é amigo meu, inclusive. Não estava satisfeito que ele procurou emprego em uma empresa. Hoje, se eu não me engano, ele está trabalhando fixo em uma empresa, carteira assinada, tem os benefícios de carteira assinada, mas eu tenho certeza que ele vai ganhar menos do que se ele der o couro lá no aplicativo. mais em contrapartida, ele tem plano de saúde, vai ter alguns benefícios, décimo terceiro, tal, é isso, entendeu? Agora, meu irmão mesmo, meu irmão, agora no final do ano, ele trabalhou até altas horas, aí no dia 25. Ele foi fazer, ele saiu direto do trabalho do Uber dele e foi fazer a ceia de Natal dele. Réveillon, você acha que ele vai ficar curtindo lá nos fogos, o que quer que seja? Ah, ele vai estar trabalhando, pô. É isso, é a opção. Um beijo, viu, David, obrigado por trazer a baila aí o assunto. É um assunto polêmico, é um assunto muito polêmico e aí eu deixo o debate contanto que respeite a minha opinião, a opinião dos outros, é só respeitar, eu dou, eu dou, puta crédito, valor, a quem sabe debater e discordar com a educação. Mas quem não sabe, vai pro bloco, velho, vai ser bloqueado. Quem vem com pedra na mão, vai ser bloqueado. E não sabe debater, é porque é burro, ou realmente merece continuar na merda. Eu disse zer da crianças. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri